Você não entende o meu trabalhar Você só conhece o agora Não sabe a história que eu quero contar Ah, se eu pudesse te revelar O que escrevi no meu livro Sobre o destino onde vou te levar Na minha história tem tantas vitórias Que eu vou te dar Tem sorrisos, amigos, família, conquistais É só você confiar Sabe aquela ferida Que eu vou usar pra curar As suas quedas, fracassos São parte de tudo Pra eu revelar quem eu sou Eu sou o escritor da história E você é o livro Que eu escolhi escrever E todos vão ver As coisas que eu vou fazer Eu sou o escritor da história E você é o livro Que eu escolhi escrever E todos vão ler As coisas que eu vou fazer Eu vou fazer A minha história tem tantas vitórias Que eu vou te dar Tem sorrisos, amigos, família, conquistais É só você confiar Sabe aquela ferida Que eu vou usar pra curar Suas quedas, fracassos São parte de tudo Pra eu revelar Pra eu revelar quem eu sou Eu sou o escritor da história E você é o livro Que eu escolhi escrever E todos vão ler As coisas que eu vou fazer Eu sou o escritor da história Você é o livro Que eu escolhi escrever E todos vão ler As coisas que eu vou fazer Eu sou o escritor da história Eu sou o escritor da história O Senhor O Senhor O meu trabalhar Amém